Para discutir sobre o sistema prisional, a Faculdade FAET, parceira da Escola do Legislativo, promoveu um amplo debate sobre o tema. Acho de extrema importância porque a sociedade também precisa se envolver na questão do sistema prisional. Não é um problema só dos operadores do direito, do sistema de justiça. E na medida que os estudantes ainda nesta fase da vida têm contato, visitam os presídios e discutem essa questão, nós estamos colaborando, fortalecendo para o aperfeiçoamento profissional, intelectual e uma ética dentro das suas atividades que irão exercer no futuro. Autoridades da Justiça do Estado estiveram presentes junto aos alunos do curso de direito. Para analisar se realmente é possível, temos um sistema prisional justo e eficaz. Esperamos que dessa discussão a gente possa levar a Secretaria de Justiça a algum ponto de partida para que a gente possa trabalhar e daí a gente começar a aplicar esse novo sistema, esse novo modelo de sistema que se busca a partir dessa discussão. Tiramos totalmente todas as nossas dúvidas lá. Foi muito benéfico e proveitoso.